Aconteceu aquilo que muita gente profetizou, esses cavalos constantemente soltos aqui na BR-369 em frente ao lago São Fernando, um dia ou outro poderiam causar um acidente e hoje causou. De acordo com as pessoas que estavam aqui por próximo, o carro que atropelou esse cavalo prosseguiu viagem, pelo jeito não aconteceu nada grave, a não ser que foi levar alguém para o hospital, a gente não sabe. Isso aconteceu com pouco tempo aqui. Ô Pina, faz quanto tempo que aconteceu esse acidente? Rapaz, 40 minutos. 40 minutos mais ou menos. Alguém, eu posso filmar você? Alguém sabe se alguém se machucou, levaram para o hospital? Parece que se machucou sim, mas empreendeu fuga. Não, levaram para o hospital. Não sei, não sei. Do mesmo jeito que bateu, foi embora. Puxa, Deus ajuda que não seja nada grave, né? Porque quando atropelam um cavalo assim é sempre perigoso, né? Nós ligamos para o bombeiro, o bombeiro pediu para ligar para a Polícia Federal. Federal? Ah, é. Aqui é a competência. Ele falou que ia mandar alguém, mas aí como tinha corda no carro, nós já pegamos e já tiramos ele. Olha, fizeram bem. Parabéns aí vocês que puxaram. Se não poderia causar esse cavalo parado, ele poderia causar um outro acidente, não é verdade? Vamos fazer bem mais grave. Ó, parabéns aí pelo trabalho. E vamos pedir a Deus que não aconteça mais e que a polícia ou alguém possa resolver esse problema dos cavalos soltos e enrolantes. Aqui um pedaço do carro que acabou atropelando sem querer esse cavalo. Olha, segundo uma testemunha aqui, o carro que atropelou esse cavalo é um C4 Palace da Citroën. Alguém sabe se teve vítima ou não? Não, não teve vítima. Porque o rapaz já saiu, ele ficou indo para trás e saiu já. Era um só dirigindo? Ah, não havia acompanhante. Carro prata. Carro prata, né? C4 Palace. Ah, foi o C4? Não, o C4 Palace. Estamos encerrando por aqui essa matéria.